Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lady Bang da Toque de Mágica e você está assistindo mais um vídeo do Clubinho Sem Chupeta. Esse é o nosso segundo vídeo, está aqui o primeiro dois para você ir seguindo. E eu espero que você tenha conseguido muitos pães, que você tenha completado a tarefa do primeiro vídeo. Com certeza foi um sucesso e agora você é membro oficial do nosso Clubinho Sem Chupeta. Hoje eu trouxe mais uma tarefa para vocês e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. O nosso projeto está funcionando meio assim um Big Brother, né gente? Tem tarefas, tem umas missões para vocês fazerem, uns desafios, tem umas postagens de vídeo para toda a família e os amigos acompanharem. Então eu posso dizer assim que eu estou meio uma versão feminina de Thiago Leifert. Não, né? Não pareço nem um pouco, gente. Toda casa que tem criança que chupa chupeta, sempre tem mais de uma chupeta, né gente? Então a tarefa desse segundo vídeo é pegar todas as suas chupetas, todas, e escolher somente uma. Todas as outras vão para o lixo, gente. Vamos desapegar da chupeta hoje, ok? Todas as outras vão para o lixo e você vai ficar com uma só. E as crianças que usam prendedor de chupeta, a chupeta vai para onde a criança vai, coladinha. Aquele prendedor também já deu. Aquele prendedor vai embora. Vamos nos libertar do prendedor e das chupetas sobressalentes. Hoje a gente vai ficar com a nossa chupeta preferida. Vocês, eu não chupo chupeta. É sério. Vocês vão escolher uma chupeta e todas as outras vão ser jogadas no lixo. E para não fugir do nosso Big Brother da chupeta, vamos gravar um vídeo, né gente? Gente, eu preciso assistir vocês. Eu estou torcendo muito por vocês. E para mim vai ser uma felicidade muito grande assistir essa evolução. O vídeo dessa semana vai ser vocês jogando as chupetas sobressalentes fora e mostrando a que vocês escolheram. Mais uma vez, vocês vão falar o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando. Se for Rio de Janeiro, basta somente o bairro. A idade, vocês vão dizer que estão na segunda tarefa do projeto. E a segunda tarefa do projeto é jogar todas as chupetas sobressalentes no lixo. E aí, fazendo esse vídeo, vocês vão postar nas redes sociais. Podem compartilhar no Facebook, no nosso grupo do Clubinho Sente Feita. Compartilha lá, porque aí todo mundo fica vendo o seu vídeo, vendo que você está evoluindo, vendo que você está gostando de fazer parte do projeto. Bom, esse foi o nosso segundo vídeo. Eu sempre vou postar no YouTube os vídeos e vou compartilhar aqui no Clubinho. Então, gente, vou pedir para vocês também que vocês curtam os vídeos para nos ajudarem a continuar com esse projeto e futuramente postar novos projetos também, tá? Se inscrevam no nosso canal. E mais uma vez, vocês têm dois dias para realizarem essa tarefa, tá bom? Bora fazer o vídeo? Vamos! Vamos fazer esse vídeo jogando as chupetas sobressalentes fora, jogando o prendedor de chupeta fora, e eu quero assistir, tá bom? Eu volto daqui a dois dias com o nosso terceiro vídeo, com mais uma tarefa ou a qualquer momento com um vídeo bônus. Um beijo! Música Música Legenda Adriana Zanotto